Olá, meu nome é Paulo e estamos vendo questões do Enem que trata da geometria da vida. Para melhores esclarecimentos, acesse no YouTube Enem por Matheus Prado. Vamos ver uma questão que envolve divisão da figura fornecida e saber como colocar, repartir essa figura em partes menores, conhecidas as medidas dessas partes menores. Então nós temos o seguinte texto, um jornaleiro irá receber 21 revistas, cada uma terá um carrinho na escala de 1 para 43 do tamanho real, acompanhando-a em caixinha a parte. Os carrinhos são alavados com folga de meio centímetro nas laterais, como indicado na figura. Então nós temos aqui a caixa e a folga de meio centímetro nas laterais para o carrinho, tá certo? E como indicado na figura. Assim o jornaleiro reservou três plateleiras com 95 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura, cada uma, onde as caixas serão acomodadas de forma a caber inteiramente dentro de cada prateleira. Além disso, sabe-se que os carrinhos são cópias dos modelos reais que possuem 387 centímetros de comprimento por 172 centímetros de largura. Quantos carrinhos no máximo cabem em cada uma das prateleiras? Então o que nós devemos ver é quantos carrinhos nós conseguimos ocupar, colocar nessas três prateleiras, tá certo? Então para tanto vamos ver qual é a medida do carrinho. Lembrando que a escala que foi fornecida do tamanho real para o modelo para miniatura é 1 para 43. E como a medida no real representa, no caso nós temos 387 centímetros de comprimento e 172 centímetros na largura. Esse é o comprimento e aqui nós temos a largura do objeto real. Então como a escala é 1 para 43, no modelo nós teríamos a seguinte informação. Então agora fazendo a correspondência, porque a escala é 1 para 43. Modelo, no comprimento nós teríamos 387 dividido por 43. Então nós vamos obter 387 dividido por 43 e iremos obter 9 centímetros no comprimento da miniatura, tá ok? E na largura nós iremos obter 172 dividido por 43, 4 centímetros. Agora a prateleira deverá acomodar as caixas. Então o que nós teríamos é 1 centímetro a mais, por quê? Nós temos meio centímetro aqui no comprimento, mais meio centímetro. Então nós teríamos que a caixa, no caso da caixa que vai acomodar o modelo, nós teríamos essa informação. A caixa teria aqui, teria aqui, teria aqui, medidas do quê? De comprimento, 1 centímetro lá, mais 9 centímetro, 10 centímetros, tá ok? E a largura seria 4 centímetros mais 1 centímetro, 5 centímetros. Então vejam bem o que acontece, nós teríamos caixas que teríamos comprimento 10 centímetros e 5 centímetros. E elas deveriam ser colocadas em prateleiras dessa forma. Então percebam que, ao colocar essa caixa na prateleira, nós iremos observar o seguinte, 10 não caberia integralmente na largura. Então ela deveria ser colocada no comprimento dessa forma. Cada caixa deveria ser colocada dessa forma. Então, ocupando 10 aqui e ocupando 5 centímetros aqui, tá certo? Então, transportando a caixa para a prateleira, iríamos obter essa informação. Tá ok isso? Agora, a pergunta do exercício. Quantos carrinhos, no máximo, cabem em cada uma das prateleiras? Então, como nós temos aqui que o comprimento é 10 e a prateleira tem 95 centímetros, caberiam aqui na prateleira 95 dessas, 9 dessas caixinhas, tá certo? 9 carrinhos. Alternativa, então, D, tá certo? Iria caber 9 dessas caixinhas colocadas dessa forma. E aí, vamos obter como resposta alternativa D.